e tem a ver com essa proximidade que tinha com o ricos aí o som que ri né eu só escutei até hoje só o Marcelo que falava isso entrevista né era uma coisa acho que só para os mais chegados para a galera que andava mais mais junto com ele né para a galera eu tive essa condição de ter um relacionamento com o ritmo até mesmo por causa do Marcelo Marcelo era muito fechado close com o ricos eu era close com Marcelo então a gente pô vamos surfar ia todo mundo junto eu surfava com o sol que ri depois até eu comecei a ficar mais junto com o sol que ri também porque virei monitor da academia Grace também era eu e o Limão que éramos eu fui eu e o Limão e o Pardal nós éramos os municípios da academia Grace inclusive o Limão foi para os Estados Unidos com o ricos o ricos me convidou para ir com ele quando ele foi mas a minha filha tinha nascido e eu estava acabando de me informar em psicologia na época então não queria largar o curso não queria pô sair de perto da minha filha então eu falei para o senhor pessoal quem eu não vou quando ele se mudou para os Estados Unidos ele convidou a mim e o Limão para ir com ele e eu na época não podia por causa disso tudo foi o Limão inclusive o Limão trabalhou com ele anos lá depois o Limão o Limão foi para o Hawaii mas o Limão ficou com ele porque porque na academia Grace eu também era o monitor então realmente é a gente ia almoçar todo mundo junto eu a esposa dele na época era aqui é o rock sonzinho a gente para as pés para as praias ou a gente ia para uma cachoeira e o Limão o som que rir sabe a gente tinha umas coisas extra classe assim que a gente acaba fazendo junto né e a galera realmente que que tava mais junto com o que rir com o som que rir esse agora é é tem mais esse esse é o som ré também do réus é a galera que tá mais ligada à família já conhece mais esses a gente 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 O que é isso?